Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeozão e Marquinha acabou de lançar, rapaziada, um rapzão aí bolado Com o título de Injustice, DC Comics, Deuses Entre Nós E tá junto aí com Bazzara e Anyrap, galera, então vamos conferir aqui esse som, meu parceiro Olha as lendas, olha os deuses, meu nome, então bora lá Olha os deuses Estava grávida, uma vida nova se gerava, o mesmo zego na cidade Vou contar do meu filho, bate e mantém uma proposta Você quer ser o padre, ela foi pro local que mandaram, mas que estranho, ninguém assou Um palhaço querendo se erguer Minha esposa está desaparecida E a qualquer custo eu devo achá-la No tal achado local do crime Eu avisto uma carta Coringa Então escute e acione a liga Pois Batman, o seu palhaço louco Acabam de entrar na minha vida Caralho Caralho Com minhas próprias mãos Superman, pare agora Não é o apocalipse Isso tudo é uma ilusão Superman, isso não é seu componente Dois corações pararam na minha frente E a única pessoa que tinha dois batimentos Não, não pode ser A Lois Lane Matou sua própria mulher Uma bomba plantada dentro dela o coração Então aguarde tudo o que vier Quando o coração dela parava e junta um explosão Caralho Eu perdi minha cidade, minha mulher e meu filho Será que isso é culpa minha? Eu revejo os meus acaso Claro que não Sei que tenho o culpado disso O culpado disso é só você O culpado é o palhaço Por que você fez isso esgraçado? Dá vacaçado de perder pra você Como assim está cansado? Queria enfrentar o super homem que apareceu na TV Mas não entendo o que você quer concluir Eu quero morrer de rir Que eu não aguento etapa mais O terror que ele Porque mesmo fazendo isso ele Perfeito Eu quero morrer E não perdoa o que você faz Eu matei o Coringa Mesmo assim não tinha mudado Ou talvez tenha mudado Se são tantas guerras no mundo Eu não posso ficar parado Então você é sem fogo Não quero morrer Inocentes não mais morrerão E se alguém se atreverá matar As consequências sofrerão Supremo é no que está fazendo Não concordo com isso Você está regendo o mundo A base do medo E o que você disse Covarde e desgraçado Isso é tudo sua culpa Está falando sério mesmo A minha mulher morreu Adivinha sua culpa Porque você é um fraco E não bota ordem na cidade Se chama nem acusação O que você quer E se fuder Vai se fuder Essa humanidade Vai se fuder Caralho 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 Foda, galera Muito bom, mano Isso aí foi Injustice Brabo, mano Não tenho o que falar, né, mano Pelo amor de Deus Brabo